Eu vi um... Entrou um menino, eu tava meio que no meio da lista, né? Que é por vez lá. Entrou um menino, tinha uns 11 anos, assim, e queria ver o decorado, né? Entrou de curiosão. Acho que o pai dele tava, não sei fazendo o que, do lado, assim, o estante era meio aberto. Ah, eu posso ver o apartamento? Ele falou, na época ele já usou a coisa de maquete. Mas era o decorado que ele queria dizer. Ninguém quis atender. Um menino. Porque ele falava, ah, vai lá, tipo, vou rodar, vou perder minha vez, por causa de mostrar o apartamento. Foi o último, tá ligado? E daí ele mostrou pro menino, e o menino saiu, achou da hora, saiu. E daí o menino foi embora e todo mundo começou a zoar ele. Entendeu? Tipo, imagina, vai... Porque tem estande que o cara consegue atender um, dois por dia só. Se atender um, dois por dia é muito, mano. Estande perto de lançamento tem, tipo, cem corretores. É, não é uma guerra ali, né? É uma guerra. É muito, muito corretor. Tem mais corretor que brincadeira. Tá ligado? E daí o menino voltou com o pai. Ganha uma garrafa de Xandom. Daí o menino voltou com o pai. Depois de um tempo, tipo, no final da tarde, o pai tava resolvendo as coisas assim. E perguntou, ah, o meu filho veio ver. Eu queria falar com o corretor que atendeu ele. Você pode mostrar pra mim também que ele falou que tem um monte de coisa e ele gostou do quarto da criança. Ele falou que ele quer um quarto igual. Me mostra o que você mostrou pra ele que eu fiquei curioso. No fim, o cara foi, atendeu bem o cara. O cara comprou o apartamento. O cara comprou o apisão. E o pessoal entendeu? Puta que páreo. Não tem como você saber quem vai ou não vai levar. Não tem. Atende todo mundo que nem um milionário.